É isso aí galera, estamos direto da Queda Livre, fiquei sabendo que a Larissa vai se jogar do avião, vamos ver quem que é essa maluca ali, ela tá ali já prontinha pra isso, é isso aí Larissa, tudo bem, vai se jogar do avião? Demorou, se eu me jogar você me joga, estamos juntos nessa, estamos juntos, tá vestida pra isso? Opa, adequadamente, e quem tá com você nessa balada, conta pra nós aí? Rafael, meu namorado, que não quer saltar, nem de minha amiga, que também não vai saltar, você também não, na próxima vai, tá gravado hein, tá gravado, e você vai dessa vez? Opa, tá muito nervosa? Nem um pouco, não, deixa eu ver a mão, tá tremendo, e essa primeira... E aí madame, agora vai, chegou a hora, chegou, ae, vamos pro vídeo, ó E aí 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 O que é que é que é que é que é que é? E aí, sensacional? Demais! Demais! Olha aqui em cima, já te fala já! Agora sim! Aproveita! Que grande! Que bom, não volto! É um regalo de valdeia, só falar! Amor, é muito bom! Você precisa fumar, vem! Te amo! É isso aí lá, parabéns, seja bem-vinda, viu? Olha aqui, vindo! E aí, Larissa, conta pra gente aí! Muito bom, uma sensação de liberdade indescritível, não tem como explicar, eu quero fazer de novo! Ela viciou mesmo! Ser livre é muito bom, é muito bom! E aí, tá recomendado? Uhul, super recomendado! Meu amigo Salim aqui, ó! Aê, fico nóis! Queda livre, parabéns! Queda livre! Aê! Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tu tá soltando, é maravilhoso e eu pularia de novo, Carol! Não sei como é que eu fui de parar aqui, não! Quando lhe falaram, eu fiquei bem atrás, pensando com foto e é muito, muita grenalina pra mim! Aê! Aê! Legenda Adriana Zanotto